Prateleiras lotadas pra te receber muito bem, Esquinazi. É uma fábrica que está fazendo sucesso extraordinário. O Brasil inteiro está comprando aqui porque o preço realmente não tem pra ninguém. Gente, maiô, qualquer um com estampas novas, forrado, coisa legal, quanto? R$ 9,90. R$ 9,90 tem vários modelos e estampas diferentes, inclusive pras senhoras, tá? Com corte no busto que é bem confortável. Aqui, olha, biquínis, olha que lindo que tá, quanto? R$ 8,90. Pode ser com calcinha tipo Sankini, liso ou estampado, meia taça, asa delta, enfim. Tem vários modelos diferentes, inclusive, tomara que caia pra você que quer arrasar. Sungas masculinas? R$ 4,90. R$ 4,90 tem infantil a R$ 3,50 também, que é um senhor preço. R$ 4,90 uma sunga como essa, gente, forrada, coisa legal, leva de dúzia. Biquínis infantis, ó, com lacinho do lado, tem esse outro modelo de lacinho, quanto? R$ 7,90. R$ 7,90 tem Sankini também e maiô pelo mesmo preço infantil, tá? Essas camisas aqui são todas italianas, uma coisa de louco, fio de escócia. Lindas as cores, tá saindo quanto? R$ 30,00. R$ 30,00 com bolsinha, aquelas coisas que pai adora, um homem executivo, né? Bem interessante, são todas italianas mesmo, leva também de montão. Eles ainda trabalham com lingerie infantil em malha, roupinha de bebê, enfim, é uma loja que você não pode deixar de conhecer, porque tá fazendo um grande sucesso e você também tem que aproveitar. Promoção? Neste domingo, das 8 às 17. Endereço daqui? Rua Inhaia 162. Nos biquínis maiôs, sungas e etc e tal, eles estão dando 10% de desconto nas compras acima de 30 peças e 30 dias pra pagar. Agora, você que quer comprar pro seu uso pessoal uma, duas peças, eles seguram um chequinho pra você pra daqui a 10 dias, não é isso? Tem que correr e comprar muito. Isso que nada, é uma loja nota 10.